Você já assistiu Casa Kalimann? Eu tive que gravar Casa Kalimann. Como é que você tá? Mal. Como é que você tá? Desculpa, Rafa, mas mal. Imagina, Rafa, eu te amo muito. Eu também adoro, Rafa. Te amo muito. Me arrependo. Vou te dar um DVD todas as temporadas pra assistir. Vou passar pra aula semana.